Júnior me mandou esse vídeo e eu quero dizer uma coisa pra você, mande o seu vídeo com a sua pergunta, com a sua dúvida, tá bom? Júnior mandou essa pergunta aqui, vamos na tela ver qual que é a dúvida do Júnior do setor Urias Magalhães. Na tela. Andréia, boa tarde. Meu carro pode ser apreendido por falta de pagamento de IPVA, sim ou não? Bom pessoal, pergunta interessante do Júnior, hein? O veículo pode ser apreendido por falta de pagamento de IPVA? Bom pessoal, olha só na tela a perguntinha. Andréia, boa tarde. Meu carro pode ser apreendido por falta de pagamento de IPVA, sim ou não? Bem pessoal, o artigo 230 do Código de Trânsito fala o seguinte, olha lá na tela, vamos ver o que fala o artigo 230. Olha só, fala que conduzir o veículo não estando registrado e devidamente licenciado é infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Pois bem pessoal, só que tem um porém. IPVA, o que é IPVA? IPVA é Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. E é um Imposto de Competência Estadual. E detalhe, a renda oferida com a fiscalização do IPVA, 50% vai para o Estado e 50% vai para o Município. Embora a competência seja estadual, 50% vai para o Município, do dinheiro e 50% vai para o Estado. E é um imposto. E o artigo 156 da Constituição Federal fala que nenhum tributo pode ter efeito confiscatório. O que é isso? Não pode se usar um tributo para pegar um bem de alguém. Não pode usar essa medida tão gravosa para se cobrar uma espécie de tributo, seja ele qual for. E nós temos algumas espécies de tributos no Brasil, que são as taxas, as contribuições, o imposto, a contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório. Então lá não pode. Então, respondendo a pergunta do Júnior, não pode, Júnior. O seu veículo não pode ser apreendido por falta de pagamento de IPVA. Mas aí você me pergunta, mas Andréia, eu vejo na Blitz, o pessoal para, aí quando o documento está atrasado, o veículo é apreendido. Então, como que não pode, se isso acontece na prática? Veja bem, é uma situação interessante, porque isso realmente acontece. Mas, é um termo técnico. Você não pode falar apreensão, porque a apreensão é uma penalidade. E a apreensão, ela foi retirada do Código de Trânsito a partir da lei. Olha só na tela, essa lei aí, pessoal, a lei 13.281 de 2016, volta para mim, ela revogou o termo apreensão do Código de Trânsito Brasileiro. Tirou, tirou lá do artigo 262, foi retirado como penalidade a apreensão. Então, a apreensão não existe. Mas, por que então que na Blitz os veículos são levados para o pátio? Pessoal, não existe mais apreensão, mas ainda subsiste remoção. Os veículos, na prática, não resolvem nada. Você vai ser levado de qualquer jeito. Os veículos são removidos para o pátio. Aí você fala assim, e é removido por quê, Andréia? Já que não pode ir, não é apreendido, mas é removido. Mas ele vai ser removido por causa do IPVA, então? Não, querido. Ele não vai ser removido por causa do IPVA. Ele vai ser removido por causa do licenciamento. O licenciamento, ele te dá o direito de circular na via pública. Porque quem tem, quem tem todo o poder sobre a via pública, é o poder público. Então, você precisa pagar o licenciamento. Quando você paga o documento do seu carro, você paga DPVAT, IPVA, licenciamento, taxas e outras multas que tiver. Aí você me fala assim, mas Andréia, e se eu não quiser pagar o IPVA? Se eu quiser pagar só o licenciamento para eu ter direito de circular na via pública? O artigo 131 do Código de Trânsito, vamos lá na tela. Artigo 131 do Código de Trânsito. Parágrafo 2º, veja só o que diz o parágrafo 2º. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Resumindo, querido, na prática, o seu veículo não vai ser apreendido por falta de pagamento de IPVA. Mas ele vai ser removido por falta de pagamento do licenciamento. Porque quando você vai apagar o verdinho lá do seu documento, você paga tudo. Porque o artigo 131 do Código de Trânsito fala que é tudo vinculado, que considera-se licenciado um veículo quando todos os débitos são pagos. Aí você me diz, mas André, eu não tenho dinheiro para pagar tudo, eu só tenho dinheiro para pagar o licenciamento. E você disse que eu não sou obrigada a pagar tributo. Porque a Constituição Federal fala que eu não sou. Pois bem, querido, você vai ter que entrar com a ação judicial para ter direito de separar essa desvinculação e pagar só um. Porque essa lei diz que é todos. Inclusive, existe muita gente que acontece esse artigo dizendo que ele é inconstitucional do Código de Trânsito. Porque ele acaba que, na prática, ele acabou que vinculou a cobrança de um tributo a uma série de situações que, se não forem observadas, vai acabar tendo o efeito de confisco, sim. Então, é uma crítica que eu faço. Só mudou o termo, deixou de ser apreensão para chamar remoção. Mas, na prática, o seu carro vai acabar sendo levado para o pátio se você não pagar tudo referente a ele. Porque ele só é considerado licenciado se houver o pagamento das multas, do IPVA e de todos os encargos. Por quê? Por causa desse artigo aqui, o artigo 131. E olha só algumas imagens de blitz. E as blitz ocorrem, como vocês podem ver, e os veículos acabam sendo apreendidos? Não. Removidos. Coisa do Brasil. Só muda o termo, embora que, tecnicamente, ele tenha realmente algumas especificidades que têm que ser pontuadas. Mas, na verdade, o seu veículo é levado para o pátio em decorrência da falta de licenciamento. Volta para mim aqui. Vamos polemizar um pouquinho. O licenciamento, ele te dá o direito de circular na via. Você parou na blitz, não estava pago o seu licenciamento. Consequentemente, o IPVA não estava, se tivesse multa não estava, e o seu veículo foi removido para o pátio. Se você chegar lá no pátio para retirar o seu veículo em cima de um guincho, sem pagar nenhum dos encargos, você poderia? Porque você está tirando, você não teve uma penalidade, foi a medida administrativa. Se você só foi removido, porque está circulando na via pública. Se você for pegar e colocar num guincho e tirar do pátio para levar para o estacionamento, enfim, sem estar circulando na via pública, será que seria permitido? É uma questão para se pensar. Será que alguém ia proibir essa situação? Porque se não tem caráter de confisco, e se a situação é para regularizar, porque a medida administrativa tem esse viés, que é regularizar a situação. Se for colocar num guincho, você não está transitando na via pública. E se você não está transitando na via pública, então, a priori, você não está irregular. Então, vamos pensar, né? Eu acho que as leis precisam ter uma inteligência da lei em cima de toda essa situação. Porque acaba forçando uma situação com o nome de outra. E é arrecadado muito dinheiro com o IPVA, né? Embora eu saiba que imposto não é vinculado a nenhum tipo de contraprestação do poder público, né? Poderia, pelo menos, se investir no calçamento das vias, né? Para que seu veículo não vive quebrando a suspensão. O que é interessante, existe uma pesquisa que diz que nos países envolvidos, dificilmente os veículos têm problema com suspensão. Exatamente porque as ruas são muito bem pavimentadas. E aqui no Brasil existe uma indústria de suspensão, porque todo ano vive quebrando, vive tendo situações exatamente por falta de um asfaltamento adequado. Não que o IPVA seja vinculado, e eu sei que não é. Mas eu acho que muitas situações poderiam começar a ser atreladas. Para que realmente a gente pudesse ter uma contraprestação de tanto imposto, de tanta taxa, de tanta contribuição, a qual nós somos submetidas dia a dia no Brasil. E, infelizmente, não vê o retorno que é tão necessário. É lamentável essa situação. E, pessoal, já que nós estamos falando de IPVA, é importante salientar que o DETRAN parcela em três vezes, tá? Olha só a tabela. Olha a tabela aí. Fique atenta a essa tabela, viu, pessoal? Essa tabela aí dá o prazo de início da fiscalização e o prazo que você tem para pagar o imposto. Olha só, por exemplo, olha ali. Placa final 1, a primeira parcela você pode pagar até dia 30 do 1, a segunda parcela até dia 25 do 2 e a terceira parcela até o dia 27 do 3. E a fiscalização começa dia 27 de abril. Faz o print aí dessa tela, tira foto e guarda. É importante. E você, volta para mim, você pode pagar também à vista. Se você pagar à vista, você vai ter desconto. Mas você pode optar, então, dentro dessas datas, olha lá novamente. Dentro dessas datas aí, você pode pedir o parcelamento, tá? E fique atento à fiscalização. A partir dessas datas aí, olha só a fiscalização. O seu carro pode ser fiscalizado e pode ser notificado e pode ser removido. E lembre-se, não por falta de pagamento do IPVA, mas por falta de licenciamento. Pasmem.